Olá, eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. O Ministro da Saúde faz hoje um balanço da vacinação contra o sarampo. Também serão detalhadas as estratégias para ampliação da cobertura vacinal em todo o país. Ricardo Ferraz tem as informações pra gente. Nos últimos 90 dias foram registrados 6.192 novos casos confirmados de sarampo em 20 estados em todo o país. São Paulo continua sendo o mais atingido. Desde janeiro até o presente momento, quase 10 mil pessoas contraíram sarampo no estado e 13 morreram em decorrência de complicações da doença. Por isso é tão importante que a população compareça às unidades básicas de saúde porque a vacina é a única forma de prevenção ao sarampo. A campanha nacional de vacinação, voltada para bebês e crianças de 6 meses a 5 anos incompletos, terminou na última sexta-feira. Aqui em São Paulo, cerca de 84 mil pessoas com essa idade foram vacinadas durante este período. O Ministério da Saúde já programa uma segunda fase da campanha para o mês de novembro, entre os dias 18 e 30, que será voltada para jovens entre 20 e 29 anos de idade. Logo mais às 16 horas, o Ministério da Saúde vai atualizar os dados e dar mais informações sobre o combate à doença em todo o Brasil. De São Paulo, Ricardo Ferraz para o Governo Agora. O Brasil cedia até a próxima sexta o primeiro encontro para debater o tema incêndios florestais. Nós vamos então a Campo Grande, o Mato Grosso do Sul. A repórter Márcia Fernandes tem os detalhes ao vivo para a gente. Oi, Márcia, tudo bem por aí? Oi, Roberto, tudo bem por aqui? Bom dia para você e bom dia para todos. Olha, hoje, nesse dia de conferência internacional sobre os incêndios florestais, aqui em Campo Grande, é um dia dedicado à troca de informações, aos debates, às conversas. Aqui pela manhã, por exemplo, houve um debate sobre a questão da mulher. Como que a mulher pode assumir a liderança no manejo do fogo e, assim, evitar que os ecossistemas sejam atingidos. Uma outra mesa de debate conversou sobre a questão dos avanços tecnológicos. Como que a tecnologia pode ajudar a prevenir e também a combater os incêndios florestais. E mais tarde, a gente tem uma outra conferência, um outro debate sobre a questão da saúde, sobre como a fumaça, a poluição, a fumaça da poluição afeta a nossa saúde. Bem, essa conferência, ela segue até o final da semana, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e deve reunir cerca de mil pessoas, pesquisadores de 41 países, passam por aqui essa semana. Roberto, voltamos com você. Muito bom, Márcia. Obrigado pelas informações. Bom trabalho aí para você. O presidente Jair Bolsonaro está em Riad, capital da Arábia Saudita, onde encerra o giro pela Ásia e Oriente Médio. A Arábia Saudita é o principal parceiro comercial do Brasil na região. Ontem, o presidente esteve em Doha, no Catar. Foram fechados vários acordos, entre eles, um que isenta de visto turistas e quem está viajando a negócios pelos dois países. O governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Tchau. 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 Tchau.